Asasino Lirico Oh yeah Arion Girl you will not kill me Oh yeah One star Girl you will not kill me Oh yeah Na 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 Ninda ma cana estressa nha mente Mabia de love Kika love Ninda ma cana estressa nha mente Se cana deca tem problema por ibas Ninda ma cana estressa nha mente Mabia de love Kika love Ninda ma cana estressa nha mente Se cana deca tem problema por ibas Girl Cana estressa nha pensamento Bubai budiçã suma la na pente Neva Bucana comenha kumbu Bubai budiçã falido suma rato Nonon Gasta pe esse tipo de trato You can go caçã na bufalta respito Bye bye dum biassca bupensa riba massa Risca de axis dinossos dos catempira Faço vida nem co pensa bem pedim please Me faça unha despro que em canta douba peça Cara disserredada final tu de falsidade Pensa menti sou dinheiro Cuida pa buca sobra Pouco bem perdi manobra Estrela de zona tem paciência Larga zona de cola de escola Tipo Jackamana Troca boys tip o selective Se boca cuida phenomenal возду Minha Mcana estressa minha mente Ba via de love Keep a love Minha Mcana estressa minha mente Se cana deca tem problema por ibas Girl InternSea Mcana estressa minha mente Ba via de love Keep a love Inn influences Se cana deca tem problema por ibas Se cana deca tem problema por ibas Vou presença na minha vida, é só fadiga Vou te fazer na rua, estou com o câncer Vou pensar em ir com o meu amigo na estressa Cata de mim pra botipo, porque amigo é do tipo Ora com outros tipos, casa que botipo Logo botar-me esse tipo em consola que tinha tipo Vou ganhar pra te quero, conta seta, nota zero Se tinha tipo, sem segredo, na ranjão, calzinha de ferro Gata da estrela pra estrela sem brilho Que não consegui furar um bolso pra ver amigo a fosco É bom love girl e love de ambição Cuta magoar milhares de coração comigo cá na safanada Cuta educa é bom tipo de escarrada Sim, borgolla na cara Cuta toca 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 sim para tocar Linda maquana estresa a minha mente will be aí de love, g looks a love Linda maquana estresa à minha mente se canadeca tem problema pude passar girl Linda maquana estresa a minha mente will be ahí de love, g looks to love Linda maquana estresa a minha mente se canadeca tem problema pude passar girl A vida de louco e calor Se cala negra tudo o meu amor e passa aqui A vida de louco e calor Se cala negra tudo o meu amor e passa aqui